Quem está aí acompanhando a polêmica que envolve ali a região do Jupiá, após aglomerações e acidente de trânsito registrados no final de semana, ali naquela prainha do Jupiá, o local agora pode ser interditado. Mesmo com as restrições previstas em decretos por conta da pandemia da Covid-19, dezenas de pessoas se aglomeraram na prainha de Jupiá, em Três Lagoas, neste final de semana. Vídeos postados em redes sociais mostram pessoas sem máscaras e não respeitando o distanciamento social, medidas necessárias para evitar a disseminação do vírus. Além disso, moradores reclamaram também de som alto e bagunça no local. Um casal que estava em frente da residência em Jupiá, inclusive, foi atropelado por um motorista bêbado que estava ingerindo bebida alcoólica na prainha. Aqui no local ainda é possível ver os destroços do acidente, peças de veículos, vidros quebrados ainda estão aqui pelo local. Aqui nesta casa, na casa do Diogo, ele estava com a namorada quando esse condutor alcoolizado acabou atropelando os dois. O pai do jovem que foi atropelado é o presidente da Associação de Moradores do Bairro. Ele contou que em dezembro já havia protocolado um ofício no 2º Batalhão da Polícia Militar, solicitando fiscalização aos finais de semana na prainha de Jupiá. Eu procurei o comandante no dia 22 de dezembro de 2020, falei com ele sobre o que está acontecendo no Jupiá ali na beira do rio, muita aglomeração, muita cachaça. E quando o pessoal sobe, sobe pela principal aqui, que é a rua que eu moro, a rua Alfa, em alta velocidade, e deu no que deu. Segundo as informações ali, porque eu não estava em casa, como eu relatei, eu tinha ido levar a minha neta, que é filha dele, num relacionamento que não deu certo, mas a gente busca ela toda semana, fica de sexta a domingo, e eu fui levar ela embora. E aquilo que eu estou falando, a pessoa perdeu o controle num quebra-mola próximo aqui à padaria, que infelizmente os quebra-mola que são feitos praticamente não servem para nada. São muitos, são muito baixos, diz ele que a lei, segundo o Departamento de Trânsito, que a lei não permite que faça mais alto. E é aquilo que eu relatei também, poderia ser pior, porque fica mais pessoas aqui na frente de casa. Eu tenho quatro sobrinhos, todos menos de cinco anos, que fica aqui na calçada. Por Deus, infelizmente, é triste, mas foi só meu filho, minha nora. Samuel informou que o estado de saúde do filho é grave. Está entubado, a médica falou que a situação dele é gravíssima, falou para a gente, pediu para orar, porque a situação dele está difícil, por conta, fraturou as duas pernas dele, uma fratura exposta, o outro rompeu, rompeu lá, uma veia lá, muito importante, que até esqueci o nome dela, era importante assim, né, por ser humano, e perdeu muito sangue, então ele está entubado, né. Eu não consegui ficar lá mais que um minuto, o tempo já era curto, mas eu não consegui ficar mais que um minuto lá dentro, porque o meu filho, ele é do serviço, para casa, da casa para o serviço, às vezes vai na beira do rio um pouco, né, porque mora aqui, e a vida dele é aqui. Quando faz um churrasquinho, então um tereré é na porta da minha casa. E em casa você tem mais sossego, né? Não, né, a gente acha que está tranquilo dentro de casa, né, a gente acha que está tranquilo dentro de casa, mas não está, né, pelo que aconteceu. E, é aquilo que eu falei, eu peço providências por parte do comandante, porque Jupiá está fora de controle, está fora de controle, o pessoal está achando que aqui é terra de ninguém, e se não tomar providência, vai acontecer mais acidente aqui nessa alfa, que é a principal, né, que o pessoal desce tudo por aqui, e quando sobe, sobe por aqui também. E só estando aqui, é, num domingo, à tarde, para saber de que forma que eles passam aqui. O tenente Amaro da Polícia Militar informou que não houve nenhuma ligação para o 2º Batalhão, solicitando a presença dos policiais devido à aglomeração na prainha de Jupiá. Ó, a Polícia Militar, geralmente, quando recebe alguma demanda, ou é através do 9-0, nossa central de atendimento, ou através dos telefones, nós temos dois funcionais que ficam à disposição da população. Sempre que nós recebemos alguma informação referente ao descumprimento das medidas, nós fazemos operação em conjunto com a vigilância sanitária. Então, para esse fim de semana, não temos nenhum tipo de registro de aglomeração no Jupiá. E sem ser por comunicado, vocês não fazem rondas diariamente pelo local, principalmente aos finais de semana? Sim, temos ordem de serviço para fazer sempre que disponível. Então, se tiver guarnição disponível, não tiver atendimento de ocorrência, algumas guarnições, dependendo do dia, são dispostas para fazer esse tipo de policiamento. O coordenador da vigilância sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan, informou que houve operação neste final de semana, mas não em Jupiá. Teve operação, os meninos estavam na rua no domingo, mas nós não tivemos relato de denúncia, porque nós trabalhamos com denúncia também. As denúncias são feitas ou na vigilância sanitária e horário comercial, ou na PM no 190. Então, quando é feita essa denúncia, chega para nós, a fiscalização vai. Quando nós tivemos conhecimento do Jupiá, já eram 9 horas da noite, que mandaram alguns vídeos para mim, no WhatsApp, falando da aglomeração. Então, nós não tivemos conhecimento de ontem, mas nós sempre estamos lá, a equipe sempre está passando por lá, fiscalizando e orientando as pessoas a não aglomerarem. Cristóvão explicou que as equipes da vigilância passam pelo local com frequência, mas que neste final de semana estavam em outros atendimentos. Tem batida comum, mas a gente não consegue estar todos os dias lá, né? Por exemplo, ontem tinha várias denúncias de bairros que estavam tendo aglomerações, campos de futebol lotados e alguns bares, extrapolando o número de pessoas e músicos. Então, a equipe ontem estava, elas saíram, era 3 horas da tarde, e eles ficaram na rua até as 8 horas da noite. Aí passaram todas essas denúncias em esses locais. Nós não tivemos ontem nenhuma denúncia. Se tivesse, nós teríamos comparecido até lá, porque lá é um local de difícil acesso para fiscalização, então nós não conseguimos ir sem a PM. Então, sempre quando nós vamos, é acionada a PM, ela vai conosco para dar todo o apoio e suporte necessário. Após a aglomeração registrada neste final de semana, aqui na prainha do bairro Jupiá, em Três Lagoas, os órgãos de segurança pública já estudam a possibilidade da interdição deste local, que aos finais de semana tem recebido um número muito grande de pessoas, e muitas pessoas sem máscara e sem respeitar o distanciamento social. Estamos em conversas para a gente ver como fazer uma fiscalização mais efetiva, ou até mesmo uma interdição do local, né? Então, nós estamos em conversas com vários órgãos, nós estamos em contato direto com a PM, que sempre nos auxilia, com o Ministério Público, para que nos ajude a achar uma solução cabível, que a gente consiga fazer as pessoas não aglomerarem no Jupiá. Além do perigo no trânsito, Bazan destacou que essa aglomeração é um prato feito para a disseminação do vírus da Covid. O provírus é uma delícia, né? Pega todo mundo. Então, um contaminado lá contamina muita gente. Então, é perigoso. Nós estamos pedindo para a população colaborar, não aglomerar, e nós vamos aumentar o efetivo das fiscalizações lá no Jupiá.